E o teu futuro Caminhar na sensação Que é divino que nos vai guiar E a sombra de uma flor Que me abrigue contigo A certeza de uma flor Que não faça sentido E que o teu futuro Seja o meu futuro Juro 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 Dá-me a tua mão Para eu poder tudo arriscar Na sensação De que é divino que nos vai guiar E a sombra de uma flor Que me abrigue contigo E a certeza de viver Sei que faça sentido Sentir Sentir Em que o teu futuro Seja o meu futuro Churururu 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 Que assim faça sentido Que só assim faça sentido Churururu 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 Serás sempre aquela imagem Bem no fundo da memória Em que a nossa minutagem Não permite uma outra história Sempre um animal pronto para te atacar Sem esperar o favor do amor Nem a flor Churururururu Ah Nem sombra de uma flor Churururururu Ah E o meu futuro E o teu futuro E o teu futuro E o meu futuro Hey Ah Hey Ya Uh La 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 Amém